E então, como é que é ver agora de fora a reação dos colegas também e a tua própria saída? Estavas um bocadinho emocionada. Sim, estava um bocadinho emocionada. Custa sempre um bocadinho ver estas imagens da minha despedida, porque deixei lá algumas pessoas de quem gostava muito. Sei que principalmente a Márcia ficou muito em baixo com a minha saída, mas realmente eu já não conseguia mais lá estar e foi melhor. Para além desta situação amorosa que tu viveste ali dentro e que acabou por se mostrar desastrosa, teve alguma influência também na tua decisão estes últimos dias em que, já te vou pedir para explicares, de repente parece que a mulherada se virou toda contra ti. O que é que aconteceu? Eu não percebi bem o porquê de elas se virarem todas contra mim. Eu acho que isto foi quando a Sofia e a Sara entraram na casa, porque foi a partir daí que eu senti essa distância, principalmente na parte da Érica, que era uma pessoa com quem me estava a dar muito bem. Claro que ajudou, eu psicologicamente já estava muito desgastada. Depois o facto de um dia para o outro deixar de ter pessoas que eram importantes para mim, essas pessoas começarem a virar-se contra mim, tudo junto, claro que mexeu comigo e ajudou. Já conhecias a Sofia, que foi uma das mais agarridas contra ti quando lá esteve. Já a conhecias de cá de fora? Sim, eu já tinha estado uma vez com a Sofia e tínhamos conversado, nada de mais, mas já nos conheciamos. Mas o porquê desta atitude dela? Talvez por ser amiga da Margarida, tomou os dores dela? Eu não sei o porquê desta atitude da Sofia, porque ela, logo quando entrou como convidada, ela teve uma conversa comigo e falou-me super bem. De repente, no espaço de um dia, disse que me tinha estado a observar e que já não gostava do meu jogo e que o meu jogo de alguma maneira lhe irritava. Portanto, não consigo perceber o porquê, porque ela, enquanto convidada, deve-se dar bem com todos os concorrentes e não criar conflitos e foi aquilo que ela fez. Bom, isto às vezes, as coisas acontecem um bocadinho por ação-reação e por contágio, o que é facto é que também a Andréia, talvez pelo facto de estar com o Nuno, também se virou contra ti, tudo ao mesmo tempo e o resultado é a Filipe cá fora. Estás pronta para ver os teus melhores momentos de uma experiência que foi tão importante para ti? Tchau, tchau, tchau.